Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa série de maratona de exemplos, no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre a função condição, onde basicamente eu passo um valor, uma condição de pagamento, e ele me retorna quais são as parcelas que poderiam ser geradas. Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu tenho na minha base algumas condições de pagamento e eu vou utilizar essa aqui, a C02, que é o código dela, sendo que é para ela gerar três parcelas, uma após 30 dias, uma após 60 e uma após 90. Então, como que funciona aqui? Eu vou colocar aqui um breakpoint no código, vou mandar executar. Parou aqui no breakpoint. Essa aqui é a função condição. Então, eu estou passando para ela o nvalor, que é mil reais. Qual é a condição de pagamento, que é a C02 e qual que é a data inicial que ele vai começar a verificar para montar as duplicadas, os títulos com os vencimentos, que é a data atual, que no nosso caso é dia 4 de maio de 2023. Então, ele vai montar o array, a dupla, conforme essas informações que eu passei para ele, de mil reais, condição 2 e a data. Então, eu vou vir aqui, a dupla. Olha lá, gerou três informações aqui no array. Aí, a primeira informação vai ser, então, o vencimento previsto para dia 2 de junho, no valor de R$333,33. A segunda informação, no dia 2 de julho, R$333,33. E a última informação, no dia 1 de agosto, R$300,34. Então, aqui, ele já montou, para mim, uma previsão das duplicadas que ele poderia gerar com essa condição de pagamento e com esse valor. Então, às vezes, pessoal, nós temos algum relatório para fazer e não temos ainda os títulos gerados no financeiro, essa função condição pode nos ajudar a montar as informações. Hoje, nós passamos o valor, o código da condição de pagamento, a data e ele retorna para a gente aqui as previsões de vencimentos com os valores e a quantidade de títulos que ele vai gerar. E, por fim, aqui, eu só mostro quantas parcelas que ele terá. Eu dou um self-auto-char do tamanho do array aqui. Então, aqui, dando um play. Olha lá, existem três parcelas. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.